Olá, esse é o Outras Palavras Entrevista, debatendo nesse período a Covid-19, as condições para enfrentá-la, o mundo que vai surgir depois desse longo túnel em que a gente está entrando. Temos feito várias entrevistas para discutir perspectivas, mas nós temos a satisfação muito grande de ter uma entrevista diferente hoje. Nada do que debatemos, das possibilidades de construir uma sociedade mais justa, vai ser possível se não houver mobilização social. É o que tem faltado bastante, inclusive em países como o Brasil. E nós temos uma pessoa, que é o Danilo Pássaro, que protagonizou, foi um dos protagonistas no último domingo de uma manifestação que quebrou esse silêncio. Um grupo de cerca de 30 pessoas, ligadas à torcida Gaviões, da Fiel do Corinthians, se colocou na Avenida Paulista, num local entre grupos de ultradireita pretendiam fazer essa manifestação. O Danilo Pássaro é estudante de história da USP, é morador de um dos bairros mais atingidos em São Paulo pela pandemia, a Vila Brasilândia, e é um dos organizadores da manifestação. Bom dia, Danilo, é um prazer muito grande falar com você. Bom dia, Antônio, prazer é todo meu, satisfação poder falar com você e dar um pouco da nossa narrativa, né? A despeito do que ocorreu no sábado, a manifestação, no caso, foi no sábado. No sábado, desculpa. Já na internet já tem rolado, inclusive, várias fake news, inclusive de ações e atos que foram de outras ocasiões. Há vídeos da Gaviões indo para o jogo e pessoas colocando como se fosse... como se estivesse indo para o confronto com os manifestantes, né? Autoritários, pró-ditadura militar. Então, é importante esclarecer e obrigado por essa oportunidade. Obrigado a você, Danilo. Eu queria que você, pra gente começar, contasse como foi a ideia de organizar a manifestação, quem teve essa ideia e como ela se desenvolveu. Então, primeiro é importante dizer que isso não foi pensado, Gaviões da Fiel, enquanto instituição, mas indivíduos que se conhecem da torcida, que são da mesma região de São Paulo, que há tempos, né, que alguns dias já estavam revoltados com certos acontecimentos, como manifestações pedindo a volta da ditadura, a I-5, exaltação à tortura, agressão a profissionais da saúde, agressão a jornalistas, a mulheres. Então, tudo isso nos indignava. Além também de, na nossa região, como você mencionou, na Brasilândia, onde eu moro, é a região que tem o maior número de óbitos por coronavírus. Então, é, tanto na nossa região, quanto na nossa torcida, as pessoas próximas morreram. E a gente tem percebido esse luto. E nos revoltou também perceber que o nosso luto estava sendo piada para algumas pessoas, porque é isso que está ocorrendo também nessas manifestações. Elas estão minimizando e fazendo piadas de mortes que a gente tem vivido, tem percebido, está próxima da gente. Isso nos revoltou. Então, por isso, um grande parceiro teve a ideia de fazer um contraponto, mas ainda não tinham, mais ou menos, a ideia de como fazer. Foi, então, que eu dei a ideia de a gente fazer uma faixa, né? Somos democracia também, para que não fosse apropriado por um caráter político partidário, né? Então, a gente pegou, foi com essa faixa para onde eles estavam marcados, né? E, quando chegamos lá, tinham pouquíssimas pessoas, cerca de 10 pessoas, em sua maioria, tanto mulheres quanto homens já de idade. Então, a gente considerou que seria muita covardia qualquer tipo de passo a mais, se é que você me entende. Então, a gente foi e estendeu a nossa faixa ali para também criar um fato político, né, cara? E que isso se expanda por todo o Brasil. Danilo, é uma... Sabemos que existem, em vários clubes de futebol no Brasil, e tem se espalhado muito grupos antifascistas. Esse grupo que se manifestou, tem esse caráter, esse grupo do último sábado? Não. Não fazemos parte de torcida antifascista, não somos de torcidas antifascistas. Na verdade, somos cidadãos brasileiros comuns, né? Que tem a democracia corintiana, a própria história da nossa torcida como diretriz, né? Já que a nossa torcida nasceu em 69, em pleno ano de chumbo, foi protagonista da campanha por anistia, né? Em 78, o Gaviões levantou uma grande faixa arquibancada pela anistia ampla, geral e restrita. Naquele período, tinham 114 mil pessoas do estádio, e naquela época era complicado você fazer, você ter algum tipo de comunicação com mais de 100 mil pessoas assim de uma vez. Então, a gente tem esse histórico aí de defesa da democracia, e é o que nos orienta, é um dos princípios que nos orientam. Eu tenho visto que, certamente, teve uma repercussão muito grande o ato de vocês no sábado. Eu queria saber se isso está animando vocês a prosseguir, a marcar novas manifestações, em conjunto com, inclusive, talvez mais setores da torcida do Corinthians ou de outras torcidas. Como é que está essa história? Eu ainda não consigo te responder isso, Antônio. A gente está avaliando, a gente não sabe ainda quando vai ser a próxima manifestação, tudo indica aqui no dia 17, mas a gente ainda não sentou para conversar, ouvir mais opiniões, avaliar como fazer, só que realmente tem muitas pessoas entrando em contato. Teve uma grande repercussão, torcidas rivais entraram em contato, querendo participar também, mas eu ainda não consigo te responder isso, cara. Seria uma coisa de enorme efeito simbólico. Você imagina numa situação em que a população está em casa, que não tem futebol, o futebol que é uma parte tão importante da cultura brasileira, as pessoas de diversas torcidas ligadas ao futebol se manifestando junto. Espero muito que dê certo. Mas me fala uma coisa, você também é morador da Brasilândia, você está vivendo o drama das periferias na Covid-19, com situação de isolamento difícil e situação de falta de renda, de perda da renda. Como você está vendo essa situação? O que você está vivendo no dia a dia, Danilo? Primeiro, é importante ressaltar que a Brasilândia é um dos maiores bairros de São Paulo e que há muito tempo sofre com a negligência do poder público, especialmente no que diz respeito à saúde pública. Se você for pesquisar, as unidades de saúde são muito poucas para a quantidade de pessoas da região e do bairro. Em março, junto com a população local, eu dei início a uma luta, uma mobilização de reivindicar que o Hospital Municipal da Brasilândia, que não foi inaugurado ainda, que não tinha sido inaugurado, na verdade, ontem liberaram alguns leitos, fosse utilizado como hospital de campanha, porque o prefeito Bruno Covas tinha aberto somente o Paquembu e o I&B. E aí fizemos uma grande mobilização da população, eu puxei um abaixo-assinado, produzir bastante conteúdo, vídeo, reivindicando, e a população abraçou a causa, compartilhou, enviamos para amigos que são assessores de vereadores, etc. O prefeito Bruno Covas acabou atendendo a reivindicação em março, prometendo a abertura do hospital com 150 leitos de UTI para tratar especialmente casos de Covid-19 em abril. Só que somente ontem foram liberados alguns leitos, né? Então, ou seja, mesmo a Brasilândia sendo o bairro com o maior número de mortes para o coronavírus, ainda houve um atraso na entrega do hospital. E para além dessa questão mais pontual, que é relacionada à saúde, existem várias outras questões de caráter social, né? Ali temos muitas pessoas que moram em pequenos espaços. Então, as favelas que temos lá, as pequenas comunidades moram muitas pessoas em pequenos espaços. E é muito difícil você conseguir manter essas pessoas em casa. Porque, por exemplo, se uma mãe tem quatro filhos e ela tem uma televisão, ao mesmo tempo que um filho quer assistir uma coisa, o outro quer assistir outra. E acaba ficando muito difícil para essa mãe manter todos esses filhos em casa. Para além do problema, né? Que o governo não garantiu nenhuma política eficiente de proteção social. Óbvio, é bem claro que o governo está querendo furar a quarentena pelo sufocamento econômico. Quer pressionar a população a pedir o fim da quarentena para que a população possa, pelo menos, sair para buscar meios de sobrevivência, né? Porque o auxílio emergencial foi muito burocrático. Muitas pessoas que deveriam receber seguem a análise, sem contar as filas enormes no banco. Você caminhar pelo bairro, você vai perceber as grandes filas nos bancos, nas casas lotéricas, nas casas lotéricas, etc. É interessante você, isso que você ressaltou, porque muitas das pessoas que nos assistem não são de São Paulo. O Brasileiro é um bairro na Zona Norte, na periferia de São Paulo, de cerca de 300 mil habitantes, não é isso? É maior do que a maior parte das cidades brasileiras. Como tem sido, tem uma outra questão, Danilo, você está falando o auxílio emergencial, é muito pouco, e tem uma outra questão que é a falta da merenda, não é? Como é isso? A falta da merenda nas escolas? Isso. Sim, sim, ocorreu também, só que por essa questão a gente tem um coletivo lá na região, que foi chamado de Brasilândia Solidária, então a gente tem contado muito com a solidariedade, né, da população local e de regiões próximas que têm se comprometido, né, com isso, então temos entregado muitas cestas básicas, para algumas pessoas entregamos marmitex, porque tem pessoas que não têm nem fogão em casa, então não podem cozinhar, então a gente tem levado marmitex, isso tem sido uma ação entre a gente da Gaviões também, talvez na entrevista você tenha visto, né, o mesmo grupo que foi para Paulista se manifestar, quase que diariamente nós saímos para fazer ações solidárias, né, entregamos marmitex, entregamos cestas básicas. Em várias regiões ou isso é uma coisa concentrada lá na Brasileira? Especialmente na região norte. Tem um nome essa rede, alguma coisa assim, que as pessoas, uma forma das pessoas se ligarem a ela? Ação Solidária, Zona Norte. Danilo, tem um aspecto político muito importante, São Paulo mudou muito politicamente nas últimas décadas, foi talvez com a Arundina, lá atrás, uma das primeiras capitais a ter governos de esquerda, a periferia de São Paulo era uma periferia fabril em grande parte, era bastante ligada a posições mais críticas, mais de esquerda e nos últimos anos houve um processo de desgaste muito grande e de crescimento, basta ver as eleições municipais, as eleições estaduais. Você sente algum sinal de mudança disso com a pandemia, de espaço para uma ação como a que vocês estão desenvolvendo, que é uma ação crítica de outro sentido, não é simplesmente uma ação, nem principalmente talvez uma ação partidária, mas é uma ação a partir da própria comunidade de transformação e de luta? Então, no sentido desse caráter pontual da nossa ação, tem repercutido muito positivamente, né? A população local, especialmente das periferias, até porque a nossa torcida é uma torcida de periferia, então a gente consegue ter uma perspectiva de várias periferias de São Paulo, né? Temos lideranças em todas as regiões, então deu para perceber que nas periferias essa ação foi muito positiva, inclusive é uma nova, foi uma forma de atuação que a população tem sentido a falta, tem sentido a necessidade, né? Porque não adianta a gente ficar nos discursos, né? São fascistas, pessoas estão atacando a democracia, atacando a constituição, ficar só discursando e não praticar, não tornar esse discurso algo que tem algum tipo de intervenção na realidade, né? Acaba ficando como um mero discurso, né? Então a população acredito que já meio que desgastou só de discurso, a política não só como narrativa, mas como ação, né? Exatamente, exato. E talvez a gente possa esperar das torcidas, das escolas de samba, dos grupos, como é a relação com a cultura da periferia, por exemplo, teve um fenômeno muito grande, ainda imagino que exista, que eram os saraus da periferia, teve o fenômeno do hip-hop, tem o fenômeno do funk, como se dá o diálogo com esses movimentos, essas ações, Danilo? Ah, tem crescido bastante, tem crescido bastante, temos vários saraus, vários coletivos de cultura nas periferias, inclusive, né? É importante ressaltar que o prefeito não garantiu políticas efetivas, né? Para essas pessoas da cultura que dependem de projetos de fomento e de incentivo, né? Mas com relação a, por exemplo, como você mencionou o baile funk, né? Vou ser até muito criticado por dizer, mas a gente tem que dizer a verdade, a boa parte da população da comunidade não gosta. E eu vou dizer por quê? Porque eu, não por conta do funk em si, pelo caráter do funk, que eu acho que é uma forma de expressão da nossa juventude de periferia, mas porque o governo, o Estado, né? Não garante formas dessa juventude se expressar, dessa juventude ter espaços adequados, né? Para o seu lazer, para a sua expressão de cultura e etc. E acaba tendo que fazer na rua mesmo, né? E quando fazem na rua, aí tem o problema do barulho, os carros com som ligados até altas horas em alto volume, então a população acaba se desgastando, não gosta. E tem o problema de que, por exemplo, não tem o governo, quando fosse ter, né? Se tivesse uma política pensada para esse tipo de expressão cultural, que deveriam ter os banheiros químicos, né? No local, para que as pessoas pudessem utilizar esses banheiros. Então, o que que essa juventude tem que acabar urinando, tipo, nos muros e no portão das pessoas. Então, são coisas que, assim, a gente não pode criminalizar, mas também o que que a gente tem que fazer é exigir, né? Dos governantes, exigir do Estado que garanta essa expressão de cultura que é legítima, né? Mas que tivessem espaços adequados e que tivessem o incentivo e toda a estrutura para que ocorresse, né? De uma forma que não tivesse esse desgaste com a população. Um último tema, Danilo. Num dos sites ligados a Gaviões da Fiel, que te ouviu, você falava, se não me engano, da necessidade de lutar durante essa pandemia para políticas claras de indenização das pessoas, para que a própria esquerda, num certo sentido, vá além do discurso de fique em casa, mas possa propor condições efetivas para as pessoas respeitarem a quarentena e contribuírem com o fim da pandemia. Eu queria que você me falasse um pouquinho mais sobre isso. Não, é, porque não basta a gente dizer para as pessoas ficarem em casa, se não há condições reais de existência para essas pessoas se manterem em casa. Então, existem várias formas, várias políticas que poderiam ser adotadas, né? Para garantir isso. Então, por exemplo, né? O prefeito Bruno Covas, recentemente, ele fez um decreto de rodízio, buscando de uma forma mais eficaz, né? A prática do isolamento social. Só que não é o que ocorreu. Muitas pessoas, como, por exemplo, o meu pai, que tem que trabalhar, ele ia trabalhar de carro, agora, um dia sim, um dia não, ele vai ter que pegar o transporte público. Então, o que está ocorrendo? As pessoas estão enchendo mais ainda o transporte público. Então, essa medida, ela poderia ser interessante, ser inteligente, se ela tivesse outras políticas que mediassem, como, por exemplo, o município de São Paulo tem capacidade de criar um fundo para auxiliar as pessoas, né? Como para se somar ao auxílio emergencial do governo federal. Até porque 600 reais, numa cidade como São Paulo, é muito diferente de outras cidades. O custo de vida aqui é muito alto. Então, São Paulo, por ser a cidade com o maior número de afetados, por ser uma cidade com muitas periferias, por ser a grande metrópole, o grande capital econômico da América Latina, São Paulo tem condições de criar um fundo emergencial de combate ao coronavírus para garantir que as pessoas possam ficar em casa e com melhores condições, né? E detalhe, como a prefeitura é mais próxima ainda, né? Tem essa possibilidade de estar mais próxima da população. Existem vias, né? Que são menos burocráticas e mais objetivas para fazer esse tipo de coisa. Tá ótimo. Você quer acrescentar alguma coisa, além daquilo que a gente já conversou? Eu só queria acrescentar, e isso é muito importante dizer, né? Que muitas pessoas têm criticado a nossa ação, dizem que é legítima, mas por conta do isolamento que não ocorreu. Ou seja, a ideia das pessoas, corretamente, é que deveríamos ficar em casa. Nós temos compreensão da necessidade da prática do isolamento social. Só que, como já é dito por aí, no Brasil precisamos combater dois vírus, que é o Covid-19 e é o autoritarismo bolsonarista. Então, pensando nessa perspectiva, a nossa ação, o nosso ato de impedir uma manifestação pedindo a volta da ditadura e pedindo medidas autoritárias, deve ser considerado como um serviço essencial, porque aí, nesse caso, a gente está combatendo esse segundo vírus, que é o autoritarismo bolsonarista. Tá ótimo. Te agradeço muito e sucesso nas novas manifestações. Conte com outras palavras para ajudar a divulgá-las. Muito obrigado, Antônio. Tenha um bom dia. Qualquer coisa, seja até meu contato. Tamo junto. Um abraço. Valeu. Tchau. Tchau.